Hoje é um dia especial, quero dar o nome pro episódio. Bernarda, você dá o nome de todo episódio, Bernarda. Tá muito abusada, essa cachorra. Então vai, Bernarda, dá o nome desse episódio, episódio 63, hein, Bernarda. Matando torcedores gigantes. Tá bom. Estão Felizinho. É, mais ou menos, né? Sabe, depois do sacode que eu tomei domingo, então... Na última vez que eu falei com o Torino, ele era campeonense, hein, cara? Hashtag, hashtag ForMGF, por favor. O Beto tá aqui também, Beto, trouxe convidado, né, Beto? Eu trouxe, contratação de peso, não no mau sentido, viu, Beto? Tá me chamando de gordo? Ainda não, cara. Só um pouco. Ainda não tem essa liberdade. Estamos aqui com o Beto do Quistrada, do EBRG, matando robôs gigantes. Olha que bonito, hein? Solta um bombonzinho pro Beto aí, Beto. Ah, é, vou soltar um bombonzinho pra você, Beto. As suas palmas, elas são... É o efeito de palma, o pior efeito de palma do mundo, então ela parece que tá vindo uns fãs de válsula. Vim representar o quê? Um dos únicos brasileiros na Libertadores, né? Que fique claro. É, agora, se você falasse isso semana passada, não ia fazer sentido, cara. De repente, passou a peste negra nos brasileiros. Ah, mas em 2011 aconteceu isso também, né, mano? Os torcedores do Grêmio não curtiram isso, nem do Galó. Mas no Grêmio a gente vai ver só mais tarde, né? É, infelizmente, tem esse problema que hoje a gente não vai ver o jogo do Grêmio, mas também ninguém liga pra essa bota de Grêmio. Então vamos aqui pro primeiro assunto desse podcast maravilhoso, que é exatamente a Libertadores, olha só. Peraí, peraí. O Beto tá aqui, não vai ter vinheta, não? Que vinheta você quer? O melhor programa da história. Ah, é verdade, é verdade. Tá, doutorinho, você quer ser host, cara? Não, não, precisa não. Melhor programa da história. E já que ele tá aqui com esse avatar do Fluminense aqui no Skype, podia também botar o Piada do Botafogo, né? Pode botar. Eu não sei se vocês repararam, se vocês viram, mas parece que o Botafogo ganhou a Libertadores, né? Mas sempre parece, vocês não sabem como é que é. Não, mas os caras vivem bem. O título de turno parecia, cara, vocês tinham que ver o primeiro turno. Os caras estavam... O Osvaldo foi na televisão chorar, gente, porque ganhou o turno. Ah, mas botar o foguete chorar não é novidade, né, velho? Mas deve ser o quê? O terceiro título deles em 20 anos, né, velho? Então os caras têm que comemorar mesmo. Eduardo, como é que o Osvaldo de Oliveira foi comemorar na rua, Eduardo? Ele tava espolvoroso, desesperado, muito feliz. Tava afoito pra comemorar, saiu correndo, chegou lá e falou... Galera, campeão, é isso aí. Não, e aí não esquece que ele tomou um Guaraviton, né? É, claro, né? Cara, eu sempre tive curiosidade de tomar o Guaraviton, cara. Cara, não é ruim, não. É bom, é bom, é bom, vai. Aquele bagulho que tu toma na praia, sabe? Não é pra tu ter uma patrocínia na camisa do teu time, sabe? Tá mais que bom, cara. É, talvez o Guaraviton esteja perdendo ainda, né? Então vamos aproveitar agora que... Piada do Botafogo Piada do Botafogo é gostoso, cara. Vamos falar então do Palmeiras primeiro, que perdeu pro Tihon em casa de 2x1. E quem não sabia? Eu não me sofri de maneira alguma, velho. Eu fiquei surpreso, cara. Eu também. Se o Bruno não falhasse, eu acho que o Palmeiras tinha a chance. Inclusive, se o Bruno não falhasse, o Souza também perdeu um gol de cabeça. É, que o Michael Leite deu pra ele sozinho, cara. Mas aí você desmotiva o time, né? Depois da falha do Bruno, o time do Palmeiras desconcertou, né? Você vê que eles demoraram ali uns 10 minutos pra se recompor e tal. E outra, né? O time é bem ruim também, né? Não tem segredo. Levou o primeiro gol, é. O time do Palmeiras é muito ruim, cara. Levou o gol, assustou. O time do Tihuana, ele é arrumadinho, velho. Ah, não, Torinho. Discordo de você. Mas tem um porém, cara. Uma coisa que chama soberba. E soberba de dirigente é uma coisa que o cara sempre paga a língua, cara. Isso é verdade. O dirigente do Palmeiras declarou que era impossível o Palmeiras perder com um pacã embolotado. E que a Libertadores e o Palmeiras ia começar contra o Atlético Mineiro. Eu não sei se eu falei que foi aqui no Pelada, mas vocês sabem que o time do Tihuana, ele é bancado pela máfia mexicana, né? Ah, é? É. Cara, esse time do Tihuana, ele tem poucos anos, né? Ele tem menos de 10 anos. É, tem 7 anos. E ele já tá aí mandando bem, cara. Porque é bancado pela máfia mexicana, pô. E sim, é o atual campeão mexicano, né, Torinho? É, a máfia mexicana é o Tihuana e tem outro time lá, Cholos, uma coisa dessa assim. Enfim, o Palmeiras perdeu do Tihuana, né? Que delícia. E ainda temos também, nessa semana, o Corinthians que empatou com o Boca Rua. Meu Deus do bigode, tá triste, cara? Cara, eu só não tô triste porque o Corinthians jogou até razoavelmente bem e pra ganhar, pra fazer o resultado. Só que a arbitragem não deixou, né, cara? É, tem que separar as coisas. Realmente, aqui, clubismo à parte, aqui, o Corinthians, não sei se foi metido à mão, cara, entendeu? Não sei se foi má intenção do juiz. Olha só, cara, eu não aceito isso, não, porque eu acho bonito da torcida do Corinthians é que eles não estão jogando pra arbitragem, sabe? Eu não tô vendo isso acontecer. Eu tô vendo o próprio time reconhecer que deveria ter feito mais e tal, não sei o quê. Então, não joga pra arbitragem, não, cara. Vocês foram desclassificados porque não ganharam. Isso, isso. Lá, lá, o problema foi lá na bomboneira. Lá o Corinthians jogou como time pequeno, cara. Jogou recuado. Discordo, lá o Corinthians jogou como o melhor time do mundo, eu acho que esse foi o problema, cara. É, tem isso também, né? Soberba demais, exatamente. Então, eu acho outra coisa além disso. O Corinthians de ontem, tá? Ele chegou e ficou completamente assustado depois do gol do Guilherme. Eu não digo que antes o Corinthians tava até melhor no jogo e tudo, só que depois do gol ele fez uma pressão totalmente diferente, que foi a pressão do tipo que ele fez contra o... Naquele outro jogo que ele ficou fazendo cruzamento na área, sabe? Que o Emerson ficou fazendo um monte de cruzamento errado, não sei o quê. Então, o Corinthians teve esse meio que desespero, assim. Mas vocês não concordam comigo que falta alguém ali naquele meio campo do Corinthians pra fazer a armação de uma forma decente? Então, o Danilo tava fazendo bem, cara. Até um pouco tempo atrás. Ontem ele não jogou. Mas você acha que o Danilo... É porque, assim, não desmerecendo porque eu acho ele um grande jogador, mas eu não acho que ele é um armador ali de função, sabe? Eu acho que ele tá quebrando um galho. O Douglas tinha vindo pra isso, né? Mas não vingou. É, isso é. Tanto que o Douglas é o 10, né? Pois é. E o Corinthians, quando eu vejo o jogo do Corinthians... É porque o time do Corinthians é um absurdo, né? Você olha, na escalação o time é bom demais. Mas, agora, falta alguém pra distribuir a bola ali pro Romarinho, pra botar... A bola pra chegar no Guerreiro com o último passe bom, né? É, isso é verdade. Falta mesmo. E o Corinthians ontem, assim, ele até... Assim, apesar dos gols anulados que sejam, o Corinthians, tipo, se tivesse feito o primeiro, se tivesse dado o primeiro gol do Romarinho ali, talvez não teria levado o gol. Talvez. E se, 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 não adianta, sabe? E no resto do jogo ficou apático, sabe? Tentou, tentou, ficou tentando jogar chuveirinho na área, igual o jogo lá, sabe? E deu sorte naquele gol do Paulinho de novo e foi anulado de novo, sabe? É assim, cara. Mas o gol do Paulinho, olha só, o gol do Paulinho foi falta. Então, eu, então, alguns falam que sim, outros sim. Eu achei que foi falta. Aí você vê, tipo, o PVC, sabe? Falou que não. Aí, alguns falam que não, sabe? Não, Bigode, mas eu não ligo pro que o PVC fala, não. Eu tô certo, ele tá errado. Ah, tá bom, então eu tô certo. Não, mas você presta atenção no Orion, goleiro do Boca. O Paulinho encosta o braço nele, ele vai pra dentro do gol, cara. Só nisso, pra mim, já é falta, entendeu? Sim, você não pode encostar no goleiro dentro da pequena área, é falta. É falta. Mas, de outra forma, eu quero perguntar uma coisa pra você, Bigode. Você culpa o Pato pelo gol perdido? Não, pelo contrário, cara. Apesar que é obrigação dele fazer um gol daquele. Não, tudo bem. Mas, com a bola do ar, eu acho que é um lance totalmente comum pra um jogador normal errar. Eu não acho que o Pato é um jogador normal. Eu também acho que ele falhou feio ali, cara. Ele falhou. Falhou, mas ele erra, ué. Todo mundo pode errar, cara, é isso. Neymar não pode errar. Neymar não, o Neymar não pode, cara. Do City, leva pro pessoal, cara. Mas, olha só, um jogador normal não mata a bola do jeito que ele matou ali naquela situação. Com certeza. É por isso que eu falei que ele não é um cara normal. Se fosse uma jogada normal, o cara não ia dominar. Talvez o posicionamento dele, ele nem estaria ali, cara. É, exatamente. Eu só acho que o Corinthians tem esse meio aí. É o Renato Augusto que, infelizmente, se machucou. Sim, é verdade. O Renato Augusto tava fazendo muito bem essa função, né? E o Corinthians tava jogando melhor. Ele caiu como uma luva no Corinthians. E ele tava jogando melhor o Corinthians quando o Renato Augusto tava jogando. Verdade. Eu acho um absurdo um site chamado Futirinhas. Tem um repórter lá, jornalista, chamado Rafael. Chamar os corinthianos, torcedores corinthianos de assassinos. Rafael que torce pro... Tioana. No Verdez. No Verdez, você vai tomar no seu cú. O que que é isso? É a primeira vez em 22 anos que não tem paulista nas quartas. Vocês sabiam disso? Nas quartas da... Da Liberta. Não, na quarta-feira, Tony. Ah, tá. Ok, então desculpa aí. Enfim, uma coisa que eu quero dizer pra todos os torcedores corinthianos é... Isso é uma parada que eu vou entrar em um negócio que não é mais futebol, tá? Agora eu vou falar da torcida. Quarta passada, São Paulo caiu fora. O que que os corinthianos fizeram, Dudu? Chupa São Paulo. Chupa seus bambi. Repudiaram, né, velho? É, terça-feira... Tiraram o sal, tanto que comentaram. É, terça-feira o Palmeiras, mesma coisa. Ontem, o papo era seus antes. Antes. É. Ah, mas é sempre assim. Molecada, cara. Molecada. Eu mesmo fiz um... Comentei no Twitter lá que, meu, acontece, cara. Jogar contra o Boca, sabe? Não tá jogando contra o Tijuana. O Cádio? Ou contra o Galo, sabe? Galo é tipo pequeno, cara. Desculpa. Ganhou um título em 1970 e nunca mais ganhou nada. Ganhou pra o... Eu concordo. Até acho que o menino... É, sabe? É, sabe, cara? Viajando. É, é verdade, é verdade. Até o Bahia foi campeão em 88 e o Galo fez 71, né? É, não. E tem 80 e alguma coisa. O Bahia também foi campeão brasileiro em 89, alguma coisa assim, não é isso? 88. É, 88. 88, 89. Então, ridículo, sabe? Não dá nem pra comparar. Claro que o Atlético Mineiro tem o melhor time de alimentadores fácil, sabe? Não é parâmetro, mas assim, no geral, o Corinthians perdeu pra um time que tem muito mais tradição, sabe? Com certeza. E outra, né? Perdeu lá, né, o jogo, né? Não perdeu aqui, né? Não levou sacode, não levou de quatro, sabe? Essas coisas. Uba, uba. Você achou a falha do Cássio, cara? Eu não, cara. É impossível prever esse tipo de... Não, é, exatamente. É impossível, cara. É impossível. Exatamente. O Rick Alvin falou que cruzou, né? E ele falou, eu cruzei e foi gol. Não, mas mesmo assim, Bigode, mesmo que não tivesse cruzado, cara. O goleiro, ele tem que sair pra cobrir a área, cara. Bora, tá rolando. É, ali qualquer goleiro vai sair pro meio da área. É, ele não pode cair mais atrás. Ele fez bem. O problema do Cássio é o jeito que ele... É porque ele percebeu e o que pareceu que foi frango é que ele só se deita pra trás. Ele não salta. Mas mesmo assim, cara. Não foi falha dele, não, cara. É normal, cara. O Corinthians bola pra frente, sabe? Agora o Corinthians tem obrigação de ganhar o resto, sabe? É isso que eu acho. Tem, cara. É o melhor time... Assim, você for beber, é um dos melhores times do Brasil, cara. Tem obrigação de disputar, pelo menos, os títulos. Não, no papel é o melhor. No papel é o melhor de todos. É o mais caro. É o mais caro. O Corinthians, pra mim, é favorito. Não sei como vai ser depois das Copas das Confederações, né? E pode ser que o Paulinho vai embora e tudo. O Ralf também deve ir. Eu acho que vão os dois embora. Se bem que o Ralf eu não sei mais se vai embora porque não foi convocado. Mas o Corinthians, no papel hoje, é o favorito pra ganhar o Brasileirão, velho, pra mim. Eu acho que pra ganhar tudo, Torinho, sincero, cara. Pra ganhar a Copa do Brasil. Inclusive a Mundial! Pra ganhar a Copa do Brasil. O Paulista nesse fim de semana. Ah, é. Isso, né? Os times da Libertadores. É, a Copa do Brasil, então o Campeonato Brasileiro e o Paulista, cara. Brasileiro? Brasileiro. Ah, seu crente. Vamos então pra aquele bloco que a gente gosta tanto, Bubinha? Vamos aí, cara. Aqui, então, chegamos, Bigode, pra um bloco maravilhoso, né, Bigode? É claro, cara. Põe aí essa vinheta gostosa de ouvir. Com certeza que Beto Duquistrada vai gostar da vinheta, cara. Vocês esquecem que essa aqui é... Fato Bizarro da Semana! Tá bom. Gostou do eco, Beto? Gostei. Acho que o Beto tá gostando porque ainda não tem nenhuma vinheta aqui no Pelada Momento o Roberto Babaca, né? É que o Babaca já tá ocupado, ó. Minuto do Babaca com o Alexandre Veloso. É que ele só não veio. Vamos então falar aqui o Fato Bizarro da Semana. O link está no post pra você. Pra quem está aqui no Pelada pode abrir o link aí no Skype que eu mandei. O fato bizarro é o seguinte. Cobra gigante morre após raio na China e vira lanche de moradores. Ah, que beleza, né? Olha aqui o Preciso, cara. Que é o réptil, aterrorizando a aldeia. E aí caiu um raio na cobra que os caras falam, meu Deus, vamos comer. Churrasco, cara. Cara, quatro metros de piton assada pelo raio. Já era, cara. Ah, eles comeram direto? Pegaram e saíram comendo? É, olha a foto deles comendo. É muito bacana, cara. Eu gostei do churrasquinho, natural. Então, o morador, o Utam, falou que foi um dia de festa. E foi mesmo, né? O rapito, velho. O rapito é grande com uma poupa. Quatro metros de cobra, cara. Tinha uma galera pampa aí, ó. Tinha pelo menos uns dez caras comendo cobra ali, cara. Eu só vejo isso. Eu me lembro daquelas coisas, daquelas comemorações em aniversário de São Paulo, que faziam um bolo gigante. Aí quando você... Ô, me negada, cara. Olha o comentário. O morador, o Utam, de 64 anos, disse que as pessoas estavam tristes ao ver a floresta destruída. Mas, quando perceberam a cobra enorme, lá morta, passaram a comemorar pra comer a cobra. É muito bacana. Agora que a gente deu o fato bizarro, vamos voltar pro programa. É isso aí. Imagina na copa, hein? Imagina na cobra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sou muito sagaz Vamos aproveitar que o Du é sagaz E vamos pro segundo assunto aqui, Dudu Falar de uma coisa que eu gostei bastante O que você gostou, Vitor? É mentira, eu não gostei não Escalação do Felipão Vamos escalar aqui antes de comentar Rapidinho, só pra ler a escalação Vai, fala aí, cara Goleiros Julio Cesar, Diego Cavalieri e Jefferson Fala o time do lado Pra gente ver quem tem mais jogador na seleção Eu sabia que ele ia falar isso Vamos falar, fingir que você não leu E não sabe que isso é Tá bom, tá bom Julio Cesar, Julio Cesar do Corinthians O Jacarezinho É claro, é um diafato É o Curirin, quer dizer, né Julio Cesar do Queens Park Rangers O Diego Cavalieri do Fluminense E o Jefferson do Botafogo, olha lá O Julio Cesar vai ser titular disso aí, velho Vai, vai Cara, é um absurdo, né Com certeza O Jefferson também tá sensacional, cara Não, os dois, os dois O Jefferson é dos Vingadores, né, cara Ele tem que estar Ele é Capitão América, cara Os zagueiros são o Thiago Silva Que era do Fluminense E agora é do PSG Olha, pensei, quase falei Milan, cara Vai falar o era também? Eu acho bonito o era também De onde sair? Eu acho bonito O Hever, que ao contrário é Hever Que é do Galon O Davi Luiz, que é do Chelsea Se fosse inglês ia ser River É Ia ser Riozinho Isso aí O último zagueiro, que é o Dante Que é do Bar de Munique Eu realmente não sei de onde surgiu É bonito, né Ele é bem... Ele veio da onde esse Dante, hein, velho Do Inferno Do Inferno Do Inferno Nossa Senhora Ah, toca aí, Vitor Vai, vai, vai Vamos lá Vai ter lá, são o Dani Alves Do Barcelona O Marcelo Meu menino Meu menino Agora, não Agora diga de onde ele veio Não, se veio do Vitória Vitória o paceio Ele é oriundo do Bahia, minha pô Bahia, minha pô Futebol Clube Obrigado O Marcelo, que veio do Fluminense Que agora joga do Real Madrid Felipe Luiz, que é do Atlético de Madrid O Jean, que é do Florm Jean Os volantes são O Paulinho do Corecha O Fernando do Grêmio O Hernanes do São Paulo Do Lásio E o Luiz Gustavo do Bar de Munique Os meios são O Bernardo Galol O Oscar do Chelsea Oscar O Jadson do Sampa Jason E o Lucas do PSG também Os atacantes são O Neymar do Santos Ney Lindo Do Fluminense O Leandro Artilheiro, artilheiro, hein Vai ser o artilheiro da Copa das Confederações Fazer quatro gols no primeiro jogo Porque o Brasil só vai ganhar isso O Leandro do Avião do Ito E o Hulk do Zenit O Hulk não é do Zenit Ele é da puta que pariu Mas vamos falar devagar O Beto Você falou pra mim Exclusivamente Aceitou o e-mail Dizendo assim Quero falar da convocação Exatamente Porque eu tô achando Uma puta injustiça Todo mundo falar mal Da seleção brasileira Ah é? Pode ir Porque olha só, cara Todo mundo tá criticando Ah, mas eu ainda não vi A seleção dar um show Eu ainda não vi A seleção na mão do Filipão ganhar Essa é a reclamação Que a gente ouve, né? Primeira coisa Ele não tem como montar Outra seleção Se você for pegar Qualquer pessoa aí O nego vai discutir Um ou dois Mas a seleção Que vai estar em campo Acho que todo mundo concorda Basicamente ali, ó Daniel Alves É, pois é Você vai ter uma discussão Entre um ou outro aqui Segundo Ficam comparando a gente Com as seleções Pega aí Pode pegar e olhar aí Espanha, Itália Qual outra? Alemanha Todo mundo Primeiro que essa seleção Da Alemanha Tá prometendo Desde 2004 E até hoje Nunca vi, né? Os caras são bons Todo ano os caras vão ganhar Todos os caras não ganham nada Isso é verdade Mas eles são loiros É aí, bonito, né? É, é importante Mas Tirando o Ozil, né? Que tem um olho gigante e tal É, ele é turco, na verdade, né, cara? O mais bonito é o Neuer, goleiro Vamos mudar o assunto Então vamos falar Deixa ele continuar Ninguém bate o bala aqui Que parece o Matt Damon Meu Deus Ô, Beto Pode falar aí Que o papo voltou a ser Não, olha só Se você pegar O histórico De todas essas seleções Você vai ver que o Brasil Tá o quê? Tá com Ganhou da Bolívia Perdemos pra Inglaterra Empatamos com a Rússia, não foi? Isso Com a Rússia e com a Itália Com a Itália Com a Rússia e com a Itália Tá faltando um jogo aí Que eu não tô me lembrando O Chile Empatou 2x2 Empatamos Então a gente empatou 3 Perdeu um e ganhou o outro Certo? Se você pegar a Itália Você vai ver que a Itália A mesma coisa Se você pegar a Espanha A Espanha no máximo ganhou 2 Se você pegar a Alemanha A mesma coisa Então assim Não é uma exclusividade E todas elas Tá? Tão enfrentando Nova Zelândia Esses negócios assim Lá da Europa Um ou outro Tem um joguinho Contra uma seleção grande Então assim A gente tá igual a todo mundo Essas seleções que vêm jogando juntos Já há anos Como é o caso da Espanha E como é o caso da Alemanha Segundo A seleção brasileira A gente pulou uma geração Essa copa Era pra gente estar entrando Com o Robinho Com o Adriano Com o Ronaldinho Gaúcho Com o Kaká Olha que seleção absurda Olha que Mas não tem Os caras não querem jogar Os caras não querem jogar bola Então assim Você tem que pegar os novos E você tem que fazer Com que eles joguem Com que eles entendam O que é vestir a camisa da seleção Que assim A gente não tá ali Mas é uma coisa Que a gente imagina É uma responsabilidade absurda Não tem Eu não aceito Você falar pra mim O Neymar Ele ganha 3 milhões por mês Mas quando ele veste A camisa da seleção Ele tá de sacanagem Não tá cara O cara foi criado Desde criança Com o sonho de fazer isso De vestir aquela camisa Então pra ele Isso é sério Sabe Então assim É tudo uma injustiça Eu não entendo Por que que a seleção tá mal Tá mal como estão Todas as outras Cara Olha a escalação Daniel Alves Um dos melhores laterais Direitos do mundo Acho difícil alguém Achar um outro O Lan Tá Mas eu não acho o Lan Melhor do que o Daniel Alves Aí é gosto né Aí é gosto Mas eu gosto dos dois Não tem problema nenhum Eu tenho umas coisas Contra o Daniel Alves Que eu acho que ele é Muito fraco Pra marcar E isso até no Barcelona Xinhou ele Então eu ia falar isso O Daniel Alves Ele é muito mais ponta Do que lateral né Mas quem sou eu Pra falar se tem o Alessandro No meu time né Não mas ô bigode Uma coisa Isso é fato Mas uma coisa Que é do Daniel Alves O Dung escalava ele As vezes na posição do Elano Que era o meio à direita Então pra mim O Daniel Alves Ele é muito bom apoiador Só que na hora da marcação Ele toma um milhão De bolas nas costas E o Brasil tomou gol Assim várias vezes E o Jean Tem feito isso muito bem Porque ele tá conseguindo Nos jogos da seleção Que ele jogou na lateral Ele tá conseguindo apoiar Ele faz aquela dupla ali Jogando pela direita Com o Jadson Que funcionou pra mim Pô excelente O Jadson é um jogador Fora de série Tinha que ser mais valorizado E ele consegue marcar bem Porque a função dele De ofício é ser volante Então ele já tem Muito mais essa cancha De marcação Do que o próprio Daniel Alves Então acho que a gente Tá bem na lateral Aí você pega a zaga O Thiago Silva é o melhor do mundo Cara Não tem discussão Sobre o Thiago Silva Acho que em matéria de zagueiro O Brasil É a melhor seleção De todas as seleções O Jadson é um absurdo O Jadson é um absurdo O Jadson tá jogando demais Tá mesmo Mas a zaga titular vai ser o quem? Vai ser o Thiago Silva e o Davi Luiz? É, acho que é isso Com certeza Lógico Mas é só O Dante Pode ser qualquer um É, pois é A gente tem ali Pode ser qualquer um Mas o Dante é do Bayern Acabou de ser campeão da liga Tu não vai falar na cidade do cara Não é alemão Nem vi Tomou 14 gols Pois é E ele é o zagueiro Na esquerda Tu tá com o Marcelo Que é o melhor lateral do mundo Ele é o melhor Melhor do mundo Melhor lateral esquerdo do mundo Quem é o outro? Felipe Luiz Que é bom Que é bom Então eu acho que ele garantiu A convocação dele No primeiro tempo Lá daquele jogo Da Itália É Foi garantido Ele jogou muito Aí o Felipe falou assim Perfeito, cara Já tem meu reserva Acabou Não preciso mais ninguém Até porque não tem ninguém Pra posição além dele É, sim Não, e outra Ele joga bem Não é? Jogou bem pra caramba Primeira vez que ele joga Com a camisa da seleção E jogou como se fosse Qualquer jogo, sabe? Eu acho que tá ótimo Cara, os volantes Você tem Vamos dividir em dois, né? Você tem o volante de marcação Que faz o terceiro zagueiro E você tem o volante de apoio Aí eu vou falar pra você Que eu tenho uma discrepância Com os volantes Cara, não tem ninguém melhor que o Fernando Cara, se você me disser o Ralf Eu vou aceitar Mas eu ainda acho o Fernando melhor que o Ralf Eu acho que o Ralf Pelo entrosamento com o Paulinho Melhor do que o Fernando E outro O Paulinho é titular desse time, né? Então teria que ser o Ralf Não teria que ser o Fernando O Fernando De capacidade técnica Ele tem até mais que o Ralf E o Ralf é foda Eu acho ele sensacional Mas o Fernando com a bola no pé Ele é melhor É, mas olha só Vocês tem que ver que é o Filipão E aí você tem que entender a cabeça O Filipão ele gosta de jogar Com o volante Primeiro volante De função que... E na verdade o Fernando Ele faz o terceiro zagueiro O Ralf Ele faz a marcação de meio de campo É diferente É diferente mesmo Entendeu? Assim, a escolha do Filipão E eu acho muito boa Porque a gente tem um time Que quando chegar na frente Você vai ver a dificuldade de marcação Que a gente sofre Você tem que botar um terceiro zagueiro ali Tem que ter alguém pra fechar a zaga Por quê? De um lado você tá o Daniel Alves Que sobe pra caralho Do outro lado você tá o Marcelo Que sobe pra caralho Então ele pode segurar a zaga Botando o Fernando de terceiro zagueiro E o Fernando marca pra caralho Então eu acho que é excelente Ele pode até usar o Davi Luiz Como volante também Que é muito bom, cara Tem habilidade Muito bom Mas quem faz o... Não tem um outro volante, né Ele só levou o... Não, tem o Luiz Gustavo Tem o Luiz Gustavo Que é do Bayern Tá no banco agora, né Também é muito bom o volante É muito bom também É, eu preferia o do Lívia O Lucas Leiva Eu acho que o Lucas e o Luiz Gustavo Perdem pro Ralf Se for pra levar Podia tá no banco, entendeu O Ralf, pelo menos No lugar de qualquer um desses dois Eu acho que é o seguinte O Hernanes Tá disputando vaga com o Paulinho Teoricamente, né É, ele é banco do Paulinho, né Eu não sei Por que ele é banco do Paulinho? Cara, eu acho que o Hernanes É mais habilidoso que o Paulinho É, eu também Tudo bem, mas eu acho Mas eu acho que Pela coerência só Ele vai ser banco, né Mas desde que eu pensava Eu botava os dois juntos Eu também Ah, e você perde a marcação Que o Filipão quer, cara Não, mas eu acho que o Filipão Exatamente É porque o Filipão Ele também é esperto E ele abre aí Duas formações muito boas, né Porque ele pode jogar Com o Fernando De terceiro zagueiro E pode botar ali No meio campo De um lado O Hernanes De outro lado O Paulinho Ele vai perder um na frente Porque aí ele vai ter que jogar Com o Neymar e com o Fred Mas o Paulinho Ele avança muito bem E o Hernanes também Joga muito, cara Joga muito Então assim O Filipão Fazendo essas convocações Ele ganha dois modelos a jogar Ele pode jogar com dois volantes Um de marcação E um de apoio Como ele pode botar O Fernando De terceiro De terceiro zagueiro mesmo E jogar com Tranquilamente O Paulinho E o Hernanes Tranquilamente Tem bola no pé Para fazer esse jogo na frente E o legal é que Pelo menos ele não fez Que nem o Dunga Ele está dando opções De mudar o time Durante o campeonato Isso é Mas o Beto Eu vou falar para você Por que eu tenho Dó da seleção do Filipão E por que eu acho Que ele tem que apostar Em medalhão Medalhão Vamos terminar Vamos terminar Eu quero ouvir a opinião De vocês Sobre a escalação Aí compôs o meio Acho que a discussão A única discussão do meio É o Ralf deveria ter ido ou não Porque o resto Todo mundo concorda Sim, sim E mesmo os que estão lá Valem a pena É a mesma coisa Você fala assim Ah pô não levou o Heavy Mas levou o Dedé Tá o Heavy também não Mas o Dedé também é bom É a mesma coisa Essa é a discussão Aí pô você chega na frente Na frente está de sacanagem Está com o Lucas Joga muito E cresceu muito Jogando no Cácer E são as meias de frente É Aí já é o ataque Você põe na armação É o Jadson e o Oscar É isso que eu quis dizer O mano convocou Teoricamente De meia O Bernard O Oscar O Jadson e o Lucas Só que o Bernard e o Lucas Vão jogar pras pontas Vão ser banco Do Neymar e do Hulk Eu imagino que o Lucas Vai ser banco do Hulk Pelo menos no começo É Eu não gosto Eu também não Mas dá pra entender Por que ele faz isso também Você precisa ter Um jogador forte De verdade E assim Além de tudo Você precisa ter um bandido No time Porque essa seleção Tá muito boazinha A gente ganhou a Copa do Mundo É com o Romário Tem o cachorro louco Pois é Só tinha bandido Nos times da Copa do Mundo Agora tem o Marcelo Que coitado Tá roubando os outros sozinho Mas você tem o Hulk Que é o seguinte Eu nem acho Que o Hulk Deveria estar nessa seleção Mas é inegável Que o Hulk Ele parte pra cima Eu queria que o Neymar Tivesse a disposição Do Hulk Na seleção Porque o Neymar Tem muito mais habilidade Que ele Só que ele não parte pra cima E o Hulk Não tem habilidade E parte Mas o Neymar Não tem como Partir pra cima Ah não Cara É assim Essa discussão Que eu vejo assim Eu não sei o que vocês acham Ele tem que ir pra Europa Ou não tem que ir pra Europa É assim Pra mim Ele tem que ir pra Europa É muito claro Você pega todos os jogos Da seleção brasileira Que o Neymar Joga bem Ele é o artilheiro Da seleção brasileira Desde que ele entrou lá Ele jogou 30 e não sei quantas partidas Fez quase 30 gols 28, 29 Isso não é pouco Mas beleza Aí as pessoas Cismam aqui lá Eu quero ver o Neymar driblar Eu quero ver o Neymar driblar Na seleção ele não dá pra driblar Ele dá pra fazer o jogo fluir A bola chegar na frente mais rápido E outra coisa A marcação europeia Ela tem duas linhas de quatro Que jogam muito próximas O Neymar Ele não sabe jogar Com essas duas linhas muito próximas O futebol brasileiro Ele faz uma marcação Que dá espaço Pro Neymar jogar O Neymar tá sempre correndo Com a bola Ele nunca tá abusando Do drible curto No futebol europeu Com essas duas linhas de quatro Ele não tem esse espaço Então ele não sabe jogar ali Ele não sabe jogar Entre essas duas linhas de quatro Que é a função dele Então o que ele faz? Ele toca a bola Ele despacha o jogo Ele não vai conseguir Não adianta A gente não vai ver o Neymar Do mesmo jeito Que ele joga no Santos Agora Ter o Neymar Mesmo sem jogar no Santos É melhor do que ter Qualquer outra pessoa Isso que eu queria dizer Eu falo sempre do Eduardo Isso aí tem uma coisa Ele tá começando a sofrer Essa marcação aqui Sim Que ele não vem jogando bem E isso todo grande jogador passa Eu lembro quando o Robinho Tava no Santos Que é o meu time Então é mais fácil de eu acompanhar O Robinho quando ele explodiu Todo mundo achava Que ele ia ser o melhor do mundo Isso é fato E teve uma época Que ele surgiu em 2002 2003 Aprenderam a marcar o Robinho Que era exatamente Com essas duas linhas de quatro E ele não sabia se desmarcar E ele ficou um bom período Penando E depois o cara se adapta E começa a jogar bem de novo Pois é Mas o Tite Inclusive fez isso Contra o Santos No final de semana E anulou o Neymar Assim No primeiro tempo É No segundo ele não conseguiu Pois é Mas aí também Você tem o cara Que joga demais Então é isso que eu tô falando Tipo O grande jogador Como o Neymar Como o Lucas Os grandes jogadores Eles se adaptam A esse tipo de marcação Tipo O cara não tava acostumado A esse tipo de marcação Quando ele começa a sofrer Essa marcação É lógico que ele vai sofrer Dificuldades Mas depois A cabeça dele já trabalha Pra isso Entendeu Ele vai se adaptar E conseguir fugir Dessa marcação aos poucos Tanto que ele vai melhorando E ele precisa ir lá pra fora Pra fazer isso Agora diferente do Robinho Ele não pode ir pro Real Madrid Porque no Real Madrid Se ele for banco Ele não pode falar nada Que é o que aconteceu Com o Robinho O Robinho Ele não foi primeiro pro Real Ou chegou aí direto pro Real Não, ele foi direto pro Real Foi direto pro Real E ficou no banco Não, ele entrou aos poucos Então, mas você não pode Tem que jogar, cara É Mas é o que eu falo pra você Do Kaká, cara Eu acho que a fase do Kaká Estaria muito melhor Se ele estivesse com Sequência de jogos Ele tinha jogado no São Paulo Sim Se estivesse no São Paulo Ele tava jogando pra caralho Cara, ele tava no Milan Ele tava destruindo no Milan É Então Falando agora um pouco Do Neymar ainda É Porque o que acontece Pra mim do Neymar Eu acho que Você tem razão Quando você fala Das 12 de 4 Que o Neymar Realmente ele tem que aprender A jogar no formato europeu Ele tem que aprender E por isso que ele tem que ir embora Só que aquele negócio Eu falava sempre pro Eduardo aqui Que esse negócio de falar Que o Neymar joga mal na seleção É uma coisa que Meio que Se você olhar os números Não existe Porque eu sempre falo pro Eduardo O Neymar jogou mal na seleção Ele cobrou o escanteio Que saiu o gol do Brasil E ele fez um gol de pênalti Isso é jogar mal do Neymar É isso que criticam ele Então Eu espero mesmo Eu não quero que ele saia Dando show Dando firula Eu quero que Na hora que o Brasil precisa Que ele parta pra cima Ele parta pra cima Nem que ele vá Pra dentro da área E arrisca uma jogada Eu quero que ele seja produtivo Exatamente Eu quero que ele não toque de lado Porque o Ronaldinho Gaúcho Veio que morreu o futebol dele Naquela época Porque ele começou a tocar de lado O Barcelona desse ano Começou a tocar de lado E morreu, cara É, mas o Ronaldinho Eu acho que o Ronaldinho Sofre também De um problema similar Ao Neymar Que é o seguinte Na seleção Nenhum deles jogam Como eles jogam nos clubes E não é jogar O futebol do cara não É na posição Você lembra do Barcelona Do Ronaldinho? O Barcelona do Ronaldinho Ele tinha o Deco Que ficava armando o jogo Ele tinha na frente o Eto'o E o Ronaldinho jogava Entre eles dois Indo pra qualquer lado do campo Ele não tava preso A uma posição Você pega ele na seleção O que ele faz Inclusive no Atlético Porque o Diego Tardelli O Bernardo e o Jô Eles fazem essa marcação Pro Ronaldinho O Ronaldinho ele marca também Mas ele marca muito menos Porque não é a dele marcar Então assim Se você olhar Na seleção não Na seleção ele tem que cumprir O outro papel No jogo contra a Bolívia O que o Filipão fez? Botou o Ronaldinho Na mesma posição Que ele joga No Atlético E botou os outros jogadores Pra marcar O problema é que o Neymar Não marca Ponto O próprio Bernardo Marca mais que o Neymar Então assim Você pegar o cara De um clube Que joga de um jeito Joga numa posição E botar ele Pra jogar numa outra posição Na seleção Fazendo uma outra função Você não pode esperar Que o cara jogue O mesmo futebol Mas é Vamos só completar A escalação aqui Pra falar uma coisa O Hulk pra mim Ele é o mais discutido Dessa lista Eu concordo Eu concordo com ele Porque eu acho Pra mim também Eu acho ele bom Mas eu não acho ele tudo isso Pelo simples fato É, eu acho que o Jadson Também não é tudo isso não Até porque Eu acho que o Oscar Vai ser o titular É um bom jogador No São Paulo Ele leva o time nas costas Eu acho que por exemplo Se tem dois caras Pra ser meia titular Meia de reação O Hulk é o Elber Dessa seleção É o Elber Verdade Então O Jadson Pra mim ele tá Tirando a vaga do Ronaldinho Que tá numa fase melhor Que ele atualmente Eu acho Mas o Jadson Você pode contar O Ronaldinho Você tem que esperar Que ele esteja num dia Então Não sei até quando O Jadson Eu posso contar Porque eu nunca vi ele Numa grande disputa É o que eu digo O melhor meia Que o Brasil tem E nunca tem uma chance É o Diego Que jogava no Santos Ah não Eu acho que ele é um puta meia Bora pra casa Ele é embora Acho que é bom Mas já foi né Daqui a pouco o Dudu Vai falar do Ganso também É o Maestro É só o Maestro Não, o Ganso não dá Não, mas o Diego Ele vem em seguida As temporadas Jogando muito bem Eu gosto do Diego também Eu gosto também dele Estava na festa de Madrid Jogou muito bem Voltou pro Vuso O Wolfsburg Não caiu na Alemanha Porque ele salvou o time Porque ele jogou sozinho O campeonato inteiro Entendeu? E cara Olha só Mas deixa eu te falar uma coisa O São Paulo Só fez uma boa campanha No Paulistão E só chegou aonde chegou Na Libertadores Por causa do Jadson Sim, eu tô falando Ele leva o São Paulo Nas costas E quem leva a fama É o Ganso Não, não Tem aquele pontinho Que eu esqueci o nome agora Mas ele também É bem bom Joga muito também Vamos então meu amigo Carlos Torinho Pra aquele bloco Que você gosta tanto Vai lá Torinho Fala alguma coisa aí É o bloco das Vamos para a primeira Rapidinho Beto Vai Já sabe O que é Rapidinho Demorou o gongô Ó É lindo Primeira rapidinha É o Beckham David Beckham Lindo Anuncia adeus ao futebol No fim Te amo Beckham Beckham Te amo Te amo demais Manda seu adeus pro Beckham Tchau Você foi abalado com a notícia Fiquei cara Fiquei triste Muito triste Por isso que eu dei o tchauzinho Do Duduzinho Torinho Vai falar com saudade do Beckham Não E você Beto Ah não Tava na hora né É Agora Podia posar nu né Puta O Vitor O Vitor Segundo o Neto É o Marcelinho Carioca Piorado Nossa Nossa Vambora Vambora Segunda rapidinha hein É com o bebezinho Bubinho hein Ih Ih Olha lá Olha lá ó O link tá no post Primeira musa do vôlei Vera Mossa Curte anonimato Em loja de bijuteria Que bom O PIB caiu 10% Com essa notícia Eu como sou fã de vôlei Tenho vários pôsteres Da Vera Mossa Autografados aqui Vera Mossa é a mãe do Bruninho Né cara É cara Ex-mulher do Bernardinho Bigode sábio obviamente Manjo manjo cara Terceira rapidinha hein Balotelli promete sair de campo Se receber novas ofensas racistas Após parar o jogo Pra mandar a torcida da Roma Ficar quieta hein É tá certo Tá certo Tá certo mesmo cara Na Itália é um absurdo isso né velho É teve um time que saiu né E mandaram muito bem Tem que fazer isso mesmo É isso aí Ano passado teve com o Milan também Mas foi o Boateng que sofreu Mas o time todo saiu com ele né De campo É o time todo Isso é muito absurdo né velho Muito 2013 e a gente ainda Vendo essas coisas Não e Itália né cara Europa toda essa pose de Ah somos evoluídos Primeiro mundo Não mas nesse sentido Nunca foram É isso é verdade Quarta rapidinha Chelsea vence Benfica No último minuto É campeão da Europa League Que emoção né Obrigação né cara E você viu que o Fernando Torres Dentro disso tudo Tem 4 títulos ao mesmo tempo Até daqui 10 dias né Campeão da Euro Campeão da UEFA Campeão da Eurocopa E campeão da Copa do Mundo Ele e o Mata Então o Mata não foi da Copa do Mundo Foi sim Ele era reserva Então o Mata tava na Copa do Mundo Camisa 13 cara Mas olha só Olha só O Edinho também é campeão brasileiro Campeão mundial E nem por isso joga bola É verdade É não Títulos aí Só dão pra botar o cara no Guinness E nunca mais É eu tenho que caturar Aquela merda lá O tempo todo Porque tem título Faz o que Tem Durval no Guinness Book Tem Durval no Guinness Book Quantos títulos seguidos Tá indo pro 11º Se ganhar no domingo Meu Deus Ah é o Iceman né cara O homem de estilo Que tá rapidinho Mourinho contra Guardiola Em Chelsea e Bayern Podem abrir Próxima temporada Com duelo Se o Mourinho for pro Chelsea Será que ele vai Ele vai não vai Então tudo indica que sim né É o Real Madrid já tá atrás Do Reynx né Como pra técnico É e do Antelote né Mas o Antelote só vence Derem o Cristiano Ronaldo E os caras não tão afim não Ah mas o Reynx é Sensacional cara Ah qualquer um Pra treinar o Real Será Manda Joel Manda papai Joel pra lá Volta a luxa Não Eu queria o Tite lá Não Que não Tire o Tite do Corinthians não Ah mas eu acho que ele merece 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 Isso eu concordo Ele é um clube desse tamanho Ele é muito bom cara Pensa comigo cara Se aqui no Brasil Eu chamaria de Tite Se ele fosse na Inglaterra Eu chamaria de Teta Ai meu Deus O Luiz não tá Mas o Vitor Tá um fire hoje Tô pegando fogo né cara O que quer dizer Ah vou ter que contar Piada do Botafogo Senta rapidinho O Dunga quer Robinho no Inter Pede um milhão por mês o Robinho Minha nossa Pediu pro Santos Pro Santos pediu 500 mil Um milhão Aí ó Ele quer voltar pro Santos cara Pra um time só vai Só vai embora se der muito dinheiro Volta pro Santos Robinho Vai pro Dunga não Sétimo rapidinho Segundo imprensa argentina A indicação do árbitro Carlos Amaridia Para o jogo de Corinthians e Boca Veio de Gobi e Andres Opa Será O que eu não ouvi Desculpa cara E quem indicou O Carlos Amaridia Pra pitar Corinthians e Boca Foi o Corinthians né O Gobi e o Andres É ridículo Então chupa Corinthians A culpa Na verdade a culpa Não é do Corinthians né cara O cara errou E errou pronto O cara é um outro também E olha só Vamos lá né Que porra é essa Do Andres Sugerindo técnico Pra jogo do Corinthians e Boca É árbitro né É É Eu tô falando porra Não tem nenhum cargo E tá pitando com merda aí Não é negócio aceitar né Então vocês são os merdas Porque aceitaram Exato Exato Isso foi uma notícia Da imprensa argentina Então pode ser totalmente Oitava rapidinha Torinho Comenta a vitória Sétima e a três Eu quero que tome 10 Nesse jogo de domingo agora Com essa porra Dessa diretoria Filha da puta Cai fora Porque cara Já foi embora Palangione Aquele filha da puta Botou 100 jogadores Ano passado Em três anos Não Em três anos Botou 100 jogadores Tudo refugio de outros times Aí agora Foi embora Aquele Joel Santana Que não devia nem ter vindo Entregador de camisa Filha da puta Chega assim Ah você jogou onde? Ah jogou no Flamengo Professor Então você vai jogar E esquece os meninos Da divisão de base Atenção A diretoria do Pelada na NET Achou o desabafo de Torinho Muito ofensivo Então colocamos o Cântico de Baleia Para vocês se acalmarem Retornamos agora Com o desabafo De Carlos Torinho Vendeu o Gabriel A preço de banana E agora Quero que tome 10 Quero que tome 10 Agora Tome 10 Tome 20 Porque cara Na moral Esse presidente do Bahia O Marcelo Guimarães Ele tá brincando Ele tá brincando Com a vida Porque torcedor é maluco Os caras Ele tá na churrascaria Segunda-feira Os caras Fecharem suas caras Ele saiu Ele saiu escoltado Pela polícia Pensa que ele tomou um tiro Daqui pra ali Eu sou contra Eu sou contra Eu sou contra a violência Mas esse cara Tá brincando com a vida dele Na Bahia Na Bahia não é na Peixeira Não? Não Peixeira não será Ah é verdade É verdade Torinho Oi Eu ia ter te dado A oportunidade de desfilar O seu veneno Destilar Não desfilar Então eu tô feliz Que você tenha destilado Cara É obrigado Não mas é mais um título Pro Vitória Fazer o que? O vice O vice de tudo Só não é mais vice Que o Vasco Aliás acho que é até mais vice Que o Vasco Que o Vasco pelo menos Tem brasileiro Tem libertadores Ok Time de merda É isso aí Vamos então Terminando as rapidinhas Vamos fazer a do Luiz Aqui Dudu Você tem aí? Porque o Tomaso Michas Fã aqui Mandou uma cartinha Com a trilogia Então eu vou ler a trilogia dele Eu tenho uma Faz com a vozinha Faz com a vozinha Aqui é o Tomaso Michas Que ele falou que é fã da gente E quis fazer uma trilogia também A primeira é a seguinte A primeira trilogia A primeira perguntinha Qual jogador que tem medo de tudo Medo de tudo Medo de tudo Sem dica É o Ciprian Marica Nossa senhora Que horror O segundo Qual jogador Que é uma merda do gol Mas não se adianta Rogério Ceni Ele se adianta É o Lucas Merda É o Lucas Merda Ah é Tem o Merda É goleiro É verdade Aí o terceiro é Qual jogador Que é o filho da puta E só come capim Nossa cara É bom de trilogia É o Joselito Vaca Que bosta Aí ele fala mais uma Aqui ó Um cara ia assaltar Esse jogador Mas deu duas opções A ele Morreu pra fazer sexo oral Quem é esse jogador? Salvatore Boquete Até o Boquete Qual é o time Qual é o time Que os jogadores Vão tomar uma cervejinha Mas se chover Eles não podem ir lá Nesse lugar Não sei Bar sem lona Nossa o Luiz já fez O Torinho Nossa vai embora cara Desculpa Foi mal Beleza Piada podre É só com o Luiz Enfim um abraço Pro fã Tomaso Michas E ele manda um abraço Pra todo mundo Espera que o Luiz participe Não participou Falou porque ele bota fogo No programa Falou que não vai xingar o bigode Porque ele deve estar em Wembley Tudo bem Obrigado Prêmio Pelada Nanete Para as equipes De futebol Silêncio Silêncio Obrigado Estamos aqui esta noite Para o prêmio Pelada Nanete E hoje a equipe homenageada Será a equipe mais sustentável De 2013 A equipe mais verde Deste ano E aqui pelo Vasco da Gama Para receber este prêmio Está Viceslau de Prata Segundo Palmas Viceslau Palmas Muito boa noite Muito boa noite Estou muito agradecido De ganhar este prêmio É uma honra E uma surpresa A gente vem economizando água Há muito tempo A gente não gasta água A toa no Vasco da Gama E é isso aí Merecemos este prêmio Parabéns ao Brasil Parabéns ao Vasco Pelo time verde É isso aí Meu Deus Viu o que eu faço com o tempo livre? Você levou Você levou quanto tempo Fazer isso, cara? Uns 20 minutos Cara Faça Faça vinhetas Para voltar ao Live News Obrigado, cara Meu Deus, cara Mesmo porque o Vasco Não tem como gastar água Olha só É o time verde Não, mas o Vasco Estou fazendo vaquinha agora Estou fazendo catase Isso aí A gente é Tipo do rico É a nata Podia fazer um kickstarter Para o Vasco, né, cara Para amortar o time Podia falir Fechar as portas, meu Olha lá o recalque Bate na minha barreira De recalque aqui, doido Seu recalque bate Nos meus hominhos De cavalo esodíaco Babaca Bate no meu aldebarã Vai, 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 galera Chegamos aqui Para o bolão, meu amigo Já que o Beto está aqui Você pode falar E carioca com ele, cara Aí, aí Cheguei aqui, aí, Beto Veste meu carioquês Tá bom, aí Tá bom Legal, aí, Broto Vamos, então Broto Broto, né Tá bom Vamos, então Para o ranking anterior Bigói está com o primeiro Com o 39 E o Vítor em segundo Com o 27 O Pepe e o Xande Com o 24 E o terceiro O Eduardo e o Luiz Com o 22 Cada um Em quinto lugar A Bernard em sete Fá com o 18 O Toril e o Kelvin Com o 3 Cada um Em oitavos E o Fê Castelo Com o 10 E hoje o Betinho Entra para o bolão E o que eu tenho que fazer? Vai ter que chutar Resultados para os jogos Mas a gente vai dizer Daqui a pouco Boa semana passada O Bigói fez dois pontos E o Vítor e o Pepe E a Bernard Fizeram um ponto só E o ranking atual Ficou quase o mesmo Só o Bigói Que subiu para 41 pontos O Vítor para 28 O Pepe para 25 E terceiro E a Bernarda Continua em sete Com o 19 O resto foi igual Então vamos para os primeiros Jogos dessa semana Cruzeiro e Atlético Mineiro Domingo 19 de maio Às 4 horas No Mineirão Vai Beto 2x1 Atlético 3x1 Atlético Aí amor Entendeu Vai Bigói Vai ser 3x1 Atlético Torilho 1x1 Atlético já ganhou essa Então acho que vai Vai pisar no frente É 1x1 Vai Dudu 3x2 Cruzeiro Vai Bernarda Vai ser 1x0 Galói Vai Vítor Eu acho que vai ser 2x2 Segundo jogo Santos e Corinthians Domingo Dia 19 Na Vila Belmiro Vai Dudu 4x0 Santos Show de Ney Ney Chapeuzinho E gol de calcanhar E um gol de bunda Do Turvalino Vai Bernarda Esse jogo vai ser fácil Por um Corinthians Tá difícil O cara fala um Vai Torilho Cara vai ser O primeiro jogo Foi 2x1 para o Corinthians 2x1 para o Santos E vai para os pênaltes Do Corinthians É campeão paulista Maldito Virgore Ah vai ser um jogo fácil O Corinthians vai vir mordido Por causa do jogo do Boca 3x1 Corinto Certo Cara eu acho que Eu estou na dúvida Se vai ser 1x1 Ou 2x1 para o Corinthians Mas eu vou no 2x1 Para o Corinthians Maldito Parte 2 Vai Vítor É vai ser 1x0 Santástico Vai para os pênaltes Assim se o Santos Der 1x0 Ou tem negócio de gol Da Copa do Brasil Não acho que vai para os pênaltes Vai para os pênaltes E aí vai dar Empate para sempre O jogo é na Vila Ou no Pacaembu Na Vila do Chá Terceiro jogo é Tijuana Atlético Mineiro Quarta-feira 10 horas No Caliente Olha o estado do Tijuana Que bonito Vai Torinho 0x0 Vai Beto 0x0 Não pode Ah não pode? Pode sim Pode repetir Pode a gente só zoa Mas pode Não eu vou mudar Eu vou mudar Porque o cara torce para o Bahia Ele não entende muito de futebol Eu acho que vai ser 2x1 para o Tijuana Olha só quem entende de futebol aqui é a Bernada Vai Bernada por favor Uns 400x0 de Joana Tijuana Vai Du Cara 2x1 Tijuana Acho que o Galo vai conseguir vencer lá 1x0 Victor Eu acho que no gramado sintético Vai dar 2x0 Tijuana Ah No gramado sintético Não tem problema Pois então Para o quarto jogo Que é Novos Velhos Garotos Contra o Boca Juniores Já em quarta-feira Também na Argentina Vai Victor Acho que vai dar 1x1 Primeiro jogo Por causa do Newell Vai Du Ah eu acho que o Novos Velhos Garotos Vai ganhar de 2x0 do Boca Porra Eu ia falar isso Vai Tori 2x1 para o Nils Vai Beto 1x0 para o Boca Bigode O jogo é da casa do Nils? Sim Então 1x1 Vai Bernada O Boca vai engolir o Newell Se vai vencer por 3x2 Então vamos terminar o balão Beijo a todos vocês Abraço e tchau 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 Aê galera Chegamos no fim do programa Olha que beleza A melhor parte é quando acaba E eu não preciso mais ficar falando com o Bubui É ótimo Verdade O Bubui Aproveita se você já falou E fala que momento é esse O momento tão adorado É o momento da cartinha Cartinha bonitinha Eu vou abrir aqui o meu Poubi o correio Chegou aqui agora em casa Qual o jogador? A primeira cartinha é de Gabriel Civi Tavares Na verdade ele fala que nome é Gabriel Tavares 26 anos De Araçariguama, São Paulo Programador júnior E o assunto de e-mail é Uma hora eu aprendo o que é futebol Ele fala Caras, há 26 anos tentam entender o porquê de tanto fanatismo E até agora nada Vocês são divertidos O momento quitter e piada do Botafogo são fodas Mas juro que quando vocês iniciam a conversa sobre futebol Meu cérebro desliga e fica escutando noves que não conheço Times que não sei de onde são E piadas que suponho que nem estava nem perto Não estou dizendo que vocês não falam corretamente sobre futebol Para qualquer idiota como eu entenda Mas estou pedindo para ensinar esse cabaço futebolístico Algumas coisas sobre esse assunto que tantos brasileiros amam Um abraço e bola nas costas de todos vocês Bola nas costas não, pute iria Respeito hein cara Bola nas costas jamais Ô Beto Você que é um torcedor do campeão brasileiro Entende de futebol Fala o que esse rapaz tem que fazer para gostar de futebol Sentar no bar, acender um cigarro Pedir uma linguiçinha estragada E aí ele vai entender a essência Vendo um joguinho de futebol no final de semana Se possível tirar a camisa Lambear a tetinha do amigo do lado Ah não cara Aí eu só Tetinha mano Tetinha Aí é precisar o dedo do umbigo E tirar o ceroto do umbigo também Não é bom né Muito bom Só aquele Por que que tem um fio azul no umbigo às vezes né cara E essa dele Caralho velho É verdade Juntou uns pelinhos velho Mas ia ficar azul cara É ia ficar azul É verdade Ah lá Você acha que se já a gente untasse esses pelinhos Dá para fazer uma blusa né Depois de um tempo Um gorro né É cara Vamos então para a segunda cartinha Que é de Thiago Felberg E ele fala também para a trilogia do Luiz Ele fala Qual jogador Que pegou fogo em campo É o Gerardo Torrado Sensacional Enfim Gerardo Torrado E ele fala Imagina se ele jogasse no Botafogo Meu Deus Enfim A terceira cartinha de Cesar Lemos E o assunto é Uma dúvida marota Toma no cu bigode Caralho Que graça É total né Boa noite amigos do Futezinho Moleque E do golzinho de praia maroto Do Fifinha nosso de cada dia Meu nome é Chupa Dudu Talendo Tenho 23 anos Minha cidade é Niterói Eita Vou começar com uma sugestão Que eu não sei se já foi feita Botafogo tem os vingadores O Fluminense tem o Talibã Tem o Talibão O Fluminense Beto Tem tem A torcida fez um movimento Aí pela Libertadores Que movimento idiota É Mas apoia o time Todo Todo negócio de apoio ao time É bom O problema é que A torcida do Botafogo Achou que fosse contra eles Aí eles começaram a zoar É Eles não entendem Que ninguém se importa De jogar contra o Botafogo Eu não vou perder meu tempo É verdade Eu acho que eu vou perder O meu tempo Pra fazer movimento Contra o Botafogo Pelo amor de Deus Não vou Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo aqui em Fortaleza Que ele é torcedor do Botafogo E ele nasceu no Acre Até hoje Eu me pergunto se ele É amigo imaginário Alguma coisa Eu acho Nossa velho Ele conseguiu ser tipo Desbloquear vários Breds Enfim Ele fala que o Corinthians Tem o Assassins Crazy Brotherhood Que é Loucos Assassinos Manos do Gueto Olha que bosta Não gostei dessa piadinha não Eu também não O jornalista Rafael Não vai gostar disso O jornalista Rafael Tá fazendo um post aqui Jornalismo Ali ele fala o seguinte Agora eu vou dizer pra Kevin Vou pedir pela segunda vez Pra comover o Victor Chame alguém do Rio Pra gravar o podcast E aí chamei Olha o Beto aí Pode ser o Lúcio de Castro De boa O Lúcio de Castro Não quer mais nada né Só que tem que ter alguém Pra falar que o jogo Do clube do Rio de Janeiro Foi mais que E o Botafogo Tá ensinando um processo De fritura com o Rafael Marques Acho que ele tá zoando o Luiz Aqui né Eu não entendi nada tá Nem eu Rafael Marques tem cara Que vai parar no Náutico Ele tem cara de jogador Do Náutico Mas ele também sofre Um pouco do problema do Pato Porque o Osvaldo Também pega o Rafael Marques Centraliza lá Porque ele não tem Um homem de área difícil Depois o Cloco saiu E o Rafael Marques Fica se fodendo ali O nego fala Pô mano não joga nada E tal Mas não é a função dele Tá jogando fora de posição Enfim Ele termina assim É isso aí Se fode aí Corinthians E o desafio pra trilogia Qual jogador que sempre Traz bebidas pra festa É o Levando Ai não Caralho O cara tá complicado Essa trilogia aí Tá bem ruim Mas pelo menos Acabaram as cartinhas Eu vou aposentar as trilogias É tem que aposentar Tá na hora Pra você que quer mandar cartinha Manda pra podcast Então o momento É um momento maravilhoso Né Eduardo Ô Bigode Você quer ficar com esse momento Maravilhoso Ou quer deixar pra mim mesmo Pode fazer Dudu Então vou fazer aqui Um momento maravilhoso Pô Cara Claro que você tem que esperar Porque esse momento Agora mudou até de vinheta Gente O Zizão tá lendo Vai lá Zizão Pode ler Dudu Gente Tudo tá lendo Negócio é o seguinte Eu vou comentar As putirinhas O Pedro Hilar Comentou um sorriso engraçado Foi isso que ele comentou Muito obrigado Viu Pedro Marcos Ângelo O campeonato do Abac É melhor que a Premier League Sinceramente Não vejo graça nenhuma Nesses jogos Uau Otávio Forraço Concordo com o Pepe E digo mais Paulistão é bem melhor Que a Premier League Comentado abaixo Desse de um cara muito bonito Vocês estão fumando Crack Diz esse Victor Rossi Ai meu Deus Tainan Mariano Diz Ele tá cheio de pé Eu sei E Jonathan Alves Diz campeonato inglês É um Paulistão Com grife Milionários Lavando dinheiro O nego tá maluco Pé Bom Aí no Peladranete Rogério Coxinha Disse Opa beleza Beleza Tô espalhando pra galera Aqui do Trampo Peladranete Sou daqui de Sorocaba Acho que consigo Arrastar uns 250 ouvidos Cara ele conhece A cidade inteira Com certeza Ele falou assim E vou mandar um comentário Aqui Bigode Você é muito legal Um abraço Com certeza Ele me elogiou Aí o cara mandou aqui Trilogia pra vocês Pode retardar Qual é O jogador Que é sempre muito obediente É o Sim senhor Nossa Foi boa E foi padrão Luiz Essa Aí o cara aí baixou É trilogia Com uma só Aí o cara falou Pode ser 30 jogadores Sempre vai ser trilogia Não importa a condição Aí o Alan Alexis Marim Benítez Chupa pep Que vai se ferrar bigode Viva Riquelme E R10 do Boca Nossa cara O cara já misturou Ronaldinho com Riquelme E o Roberto Carboni Era disse o seguinte Ah não tem dois aqui O Roberto Carboni Era disse o seguinte Eu sou São Paulino E apesar de vocês Filhos da puta Falarem a porra Do programa inteiro Mal daquela bosta Aquele agrupado Que entrou em campo Com a camisa do Tricolor Foi de fato O melhor programa Da história Rau a rau Bigode abraço Vou xingar não São Paulino Dá sem moral Pra xingar até o bigode Não peraí Deixa eu só fazer Um comentário aqui Sobre o que ele falou Que fique bem claro Tá Pra todo mundo Que tá ouvindo Que Tricolor Só existe um Tá O resto É o Bahia É o Bahia É o Bahia Tricolor de aço O mascote O mascote Não é o Cartola É o Super Homem Olha só Ô Vitorinho É Bahia É o que Oi É Bahia Triste É Bahia Então Eu ia falar É Não sei Não O torcedor do Bahia Tricolor Tricolor de aço Não Eu sinto Eu lhe informar Primeiro que a gente Só considera Tricolor Quem tá na primeira divisão Vamos começar por aí Eu tô na primeira divisão Ah tá Tá Olha só Seu time é tão importante Que a gente nem sabe Que ninguém se importa Eu não vou dizer Que a gente eliminou O Fluminense Na semifinal de 89 Mas Ah De 89 Porra Eu fiquei Cara Eu tô sentindo até hoje Vou te falar Fui campeão Cara Ele odeia a seleção Por causa de 89 Ele não vai lembrar do Fluminense É É verdade O Torinho tá parado no tempo Em 89 Né cara O Torinho ainda acha Que o Bobó é a camisa 10 Bahia É Eu tenho a coisa de Bobó Até hoje Ô Bobó Não Fala mal não Jogou no Fluminense Jogava muito Cara Aí Tá vendo Olha lá Jogava muito Super Ezio Super Ezio Super Ezio Super Ezio era craque Não Não era craque Mas empurrava pra dentro Mas eu tenho simpatia Por times tricolores Eu gosto do Fluminense Gosto do São Paulo Gosto do Grêmio Você não é tricolor Grêmio não é tricolor Enfim Termina de ler aí E o Lucas Oliveira Lima Diz Só os bons no cast Hoje A vida é muito melhor Sem os bosta Do Xande e do Gervásio Bigode Pau na sua bunda Mesmo você sendo Mais foda da mesa Olha lá A gente xingou Me que te ama Ele me xinga e me ama Ele bateu e assoprou Ele é cabeludo Que nem você Dá pra fazer um entrelaçamento Verdade Fazer uma trancinha Né Bigode A sua na dele Dá pra rolar Um melhor beijo gay Igual aquela foto Lá das mulheres Dá pra os dois Usarem vilela Lembrar Lavarem os cabelos Verdade Então vamos Pra você que quer mandar Também pode mandar Seus comentários Tanto no post Te dou puteirinhas Quanto no post Te dou peladinha Né Dudão É sim Dessa vez eu quero Que vocês mandem Xingamentos a mim Eu já tô afim De ser xingado Quero tossar Tossado da masoquista O Eduardo tá com inveja Do Pepe Que foi chamado De jornalista É Tô com inveja Do Pepe Por favor Respeite o jornalista Pepe Jornalista Rafael Da hora que ele leu Cara Ele começou a chorar Meu time Vamos chegando aqui Quero agradecer muito Ao Carlos Torino Que topou mais uma vez Gravar com a gente Torino Isso aí A Marina tá aqui do lado Agradecendo pelo tempo Que vocês me tomaram dela Mas amanhã Amanhã tem Pauta Livre Torino É Vai sair daqui a pouco E é contigo É comigo Olha só que lindo Então vocês que estão aqui Ouvindo esse pelado Já podem ir pro site Do Pauta Livre E baixar O Pauta Livre 97 Que tem eu Então vai ser bom O mesmo tem no Torino Falando sobre filmes Que fizeram a gente chorar Participação lá do Vitinho Do Rodney Buquemi Lá do Melhor do Mundo Tá bem legal Tá engraçado Tá de chorar também Porque é filme Se fizeram a gente chorar Então Isso aí Acessem pautalivrenews.com Também iradex.net Eu tô lá com o PH Santos Fazendo vlogs Lindos e maravilhosos E também Agora eu faço parte Também lá do Uma criatura do tempo Pock tock Caramba Você faz parte do que mais aí? Porra cara Você é cheio dos projetos Você é o bobo olhando Da internet Eu falo Me querem no pelado É só chamar Mas vocês não querem Todo bem Torino Eu te quero na minha banheira Eu te quero na minha banheira Eu te quero na minha banheira Quero você na minha banheira Hum Gente Igual a Larinha Como é que chama? A mulher da banheira do Gugu? Delícia A Luiz Ampiel É o Luiz Ampiel Isso aí Enfim, quero agradecer agora imensamente Ao Beto Duquistrada Do Matando Robôs Gigantes Que é uma celebridade Não sei aonde Ah Não é, mas enfim Será Seremos Quem sabe um dia, né? Quero te agradecer imensamente Obrigadão por ter topado o convite Ele sabe que as portas estão abertas Para você voltar Quando você quiser comentar de futebol Então vamos Vou deixar combinado aqui Então vamos ouvir falar Do título do Fluminense Da Libertadores Demorou Demorou Com certeza Já deixo combinado com você Então Se vier título Você vem de novo E quando o Fluminense Cai fora Você vem de novo Então é aposto Exatamente Se cair Tem que vir de novo Tá bom Tá bom Tá combinado Maravilha então Tá combinado Então já sabe Que tem a promessa Do retorno de Becker Pelo menos ele é macho Isso aí Mas olha só Olha só Então eu vou fazer a aposta legal Se ganhar Eu volto Mas eu quero a trilha sonora Do início ao fim Do hino do Fluminense Beleza Várias versões do hino Com certeza Várias versões Tá certo Com certeza Beleza Maravilha Então é isso aí Beto MatandoRobôsGigantes.com É Dá pra entrar pelo Jovem Nerd Também né Eu vou dizer que eu perdi o costume Eu perdi o costume De falar MatandoRobôsGigantes.com Mas você pode entrar pelo MatandoRobôsGigantes.com Ou Jovem Nerd Barra alguma coisa Que eu não me lembro O que que é Mas lá no É virar uma bia lá né É Entra no Jovem Nerd Clica lá MatandoRobôsGigantes Já tem lá Mas O clique vai pro Vai pro mesmo lado Independente de onde você entra Mas Eu quero saber uma coisa Existe podcast MatandoRobôsGigantes? Não Ah então É só isso que eu queria perguntar Ele vai fazer Ele vai fazer isso amanhã O Twitter do Beto É arroba Beto MRG Né Beto Isso E o Torinho Arroba Toroman O Homem Toro Toroman Isso mesmo Facebook.com Barra Toroman Também Quem quiser lá Isso aí Então vocês sigam esses caras aqui Que são gente boa São nossos brothers aqui da Peladinha E obrigado a vocês dois de novo Então vamos fechar o programa por aqui Bigode e Dudu Vamos Então manda tchau Tchau Todo mundo Tchau Tchau Valeu Valeu Adio Bora Bora banhar minha porra Bora banhar minha porra Música 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 Bumba, 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 hey Bumba, tumba, baraba, baba, tumba, baraba Chaga chaga boom, 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 ch Como é que pode parecer pro Bahia, mano? É, tu tosse pro Santos, time pequeno, interior. Não, então, é time do interior e ele fica falando isso. Que engraçado, que engraçado. Vocês querem entrar nessa discussão mesmo que o Santos é time pequeno? É claro que é time pequeno, é time interior. É que nem Botafogo, que é de Niterói, pô. É um time sortudo, né? Primeiro que Santos é interior, Santos é litoral. É, interior de São Paulo, cara. E interior de São Paulo, é da capital, é da capital. Não, é, peraí. É do interior, pronto. Se o Santos fosse de Cuiabá e o tanto de título que tem, não importa, cara. É campeão do mesmo jeito. Mas que título? Não importa o lugar, a localização do time, não importa. Que título que tem o Santos, Eduardo? Ah, não tem nenhum. É isso aí, obrigado. Vou terminar nessa, valeu. O Santos tem um título lindo que chama Neymar. Campeão do Giro.